Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje estamos aqui pra fazer um 2 em 1 pra vocês das últimas duas músicas do Fute Paródias. A primeira vai ser Vinícius Júnior vs Haaland. Quem será o maior? Paródia, Blinding Lights, The Weeknd. Cara, quem será o melhor? Ou quem será o maior? Não sei, né? Porque maior e melhor são coisas diferentes, mas quem será o maior? Vinícius ou Haaland? Deixe nos comentários aí quem você acha que vai surpreender mais no futebol. Antes de começar, eu vou pedir só pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário. Isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo. Estamos em busca do 30k, então se inscreve aí, por favor, pra apoiar o canal, tá? Enfim, bora lá e play! O Cometa ou o Malvadão? Minha aposta é no Cometa, né, mano? Sou muito fã do Haaland. Minha aposta é no Cometa, né? Minha aposta é no Cometa, né, mano? Minha aposta é no Cometa, né? Só sei, só sei que os dois rapazes vão disputar uns 30 balões O Vini ainda vai ser multicampeão Nossa, destruindo Só sei, só sei que os dois rapazes vão disputar uns 30 balões O Vini ainda vai ser um show Maquina de brilhar de gols Quem vai ser vencedor no fight? Não sei, não sei quem joga mais Se é o malvado de promadimbo dos gols Não sei quem joga mais Se é o malvado de promadimbo dos gols Bom, a gente sabe que o futuro tá pica, né? Porque dois jogadores muito bons Os principais, né? Obviamente tem outros ainda que também estão jogando muito Mas os dois principais aí que futuramente vai dar o que falar ainda Enfim, bora pro próximo agora que é Paródia Anitta do Fute Paródias Ai, esse Corinthians ainda vai me matar do coração, tá? Não queria falar nada não Mas Jesus amado Eu quase tive um infarto Eu quase tive um infarto E o Flamengo passou o trator, mano Newcastle também Eu quase morri Beleza Que que o Roland fez também, hein? No jogo de vida e volta Nossa, oito a dois Voltou Foi vários bailes Partidas malucas Na gringa, o Brasil É isso, né, mano? Copa do Brasil, Jesus amado É de matar a gente do coração Ainda mais agora o Corinthians sem técnico Jesus, não sei o que vai ser pro meu time Cara, vídeo muito bom, tu foi de paródias Como sempre, né? Mano, nossa senhora O Flamengo meteu um oito a dois Oito a dois O City tá jogando muito Tô muito ansioso City, Real Madrid, hein? Literalmente, cara O primeiro vídeo que a gente viu, né? Do Vinícius Júnior, do Haaland Vai ter aí, basicamente isso Vinícius Júnior contra Haaland, né? Final Real Madrid contra City Façam suas apostas Como eu sempre falo aqui nos vídeos Que tem algo referente a Champions Quem vocês acham que vai ganhar a Champions? Quem vocês acham que vai passar? Eu já falei Minha opinião é que o City vai ganhar essa Champions League Na minha opinião, né? Quem eu acho que vai ganhar Mas ainda tem aquele pezinho no Real Madrid Porque o Real Madrid parece que tem um pacto com a Champions League Que sempre vai ganhar essa Champions League Não sei o que acontece Mas é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Eu peço pra você deixar o seu like Se inscrever Ativar o sininho Deixar o comentário também Porque isso ajuda bastante a gente Motiva mais e mais a gente trazendo esse conteúdo aqui pro canal Estamos em busca do 30k Então dá essa força pra gente Porque isso ajuda bastante, tá? Então é isso Muito obrigado por tudo E bye E tchau